Ah, pastor, mas sabe o que que é? Eu não cresci, eu não tive essa experiência dentro de casa, então eu não sei fazer. Eu não sei como que é isso, porque eu não tive essa experiência. Eu não venho de um lar de pessoas convertidas, a minha família é toda desestruturada. E eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, eu não sei como que faz. Meu irmão, ainda que você não tenha tido essa alegria, a bênção pode começar por você. Tantos pais querem dar aos filhos aquilo que nunca tiveram. Começa com o que tem de mais importante, com uma referência cristã. Você não teve isso, mas dá para os seus filhos, que os seus filhos não possam dizer isso, para os filhos deles, que eu não tive na minha casa, uma referência. Que eles tenham, que eles vejam em você essa referência, que eles se espelhem em você. Isso que você faz pelos seus filhos vai alcançar os seus netos e os seus bisnetos, e os filhos dos filhos e as gerações futuras, pela forma como você se porta, para o bem ou para o mal.